Fala pessoal, sou o Bob Max, galera, nesse vídeo eu vou tentar fazer uma série com vocês do Forza 6 E eu vou tentar zerar o game com vocês, eu não sei se eu vou conseguir, cara, porque mano, Forza demora pra caramba É um game que eu adoro, eu gosto muito de jogos de corrida Quem me conhece sabe que realmente eu gosto muito de jogos de corrida, jogos de luta, são os meus preferidos Então, eu queria trazer, cara, eu queria realmente trazer, eu trouxe já um pouquinho do Gears of War 5 Do Forza Morto Storm 5, Gameplays Tentei fazer a série, mas não deu certo, eu não consegui manter a série Então, no Forza 6, eu queria conseguir manter com vocês Vamos ver aqui, recompensa de rival Tá, nem lembro mais como mexe nisso aqui, cara Meus carros, tunário, não Carreira Corrida 1 de 4 Carros, tunário, personalizar, opções Porsche Hum, chique Expansão Porsche, continuar Tá, não quero Ah, tá, vamos entrar aqui então Eu tenho o RX8, R3 Hum, vamos fazer essa corrida aqui Os vídeos de Forza Vamos lá É pra um público bem específico, tá galera É um jogo que eu gosto de jogar Eu curto muito jogar Então, como eu vou zerar, eu quero zerar esse jogo Eu vou tentar trazer ele pro canal Na série Na mesma playlist do Aprendendo a Jogar Que é a playlist Onde eu tô fazendo a série do Subway Surfers Completando 100% Então Esses vídeos vão ficar grandes Tá Vai ficar vídeo tipo de uma hora Os vídeos do Forza Então, o Forza, galera Cara, se vocês não curtem jogos de corrida Nem precisa assistir Vê Viu meu Na 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 thumbnail Que é Que é Forza Já pula Nem assiste Quem não curte, né Que é o pessoal que não gosta Nem assiste Porque Vai ser uma série Mais demorada, tá Vai ser uma série realmente Onde eu vou jogar um pouco mais quieto Eu vou dar atenção mais pro jogo Porque é onde eu vou tentar Zerar o game Mas eu vou sempre trocando ideia com vocês Também, né Espero que vocês apoiem O pessoal que gosta Apoie E assim Opa Oh Ah Já bati Droga Faz tempo que eu não jogo isso, cara Não podia ter batido ali Peraí, vai Comecei muito feio Vamos reiniciar Eu desativei o reward, tá Pro pessoal aí Que Deve tá questionando Ah, dá reward Só Não, não Eu desativei Eu não uso o reward O reward A primeira vez que eu usei isso Foi no Dirt 2 Que tinha opção lá Aí Nos outros Forzas Começaram a sair com isso Eu desativava pra Pra não virar costume Senão, mano Você começa a jogar meio ruim E começa a virar um costume, né Que ele faz o reward toda hora Então eu não sou Eu não sou muito Não apoio muito o reward Vamos lá Droga Foi sem querer, amigo Opa Cotoquinho Vai do jogo Mano, esse jogo é muito bonito Muito 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 Mesmo Pessoal que curte corrida, cara E tem Ah E tem Xbox One É obrigatório ter esse jogo, meu Que realmente é muito bonito A trilha sonora empolga Mano, o jogo é da hora Eu curto muito ele, a série Forza E essas seis Realmente eu curti bastante É um game que ele vem evoluindo muito De um pro outro Não é igual os Não é igual os jogos da EA Que tipo, meu, é FIFA 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 E só tipo Só vai atualizando o nome dos jogadores E sai o jogo a 200 conto Os Forzas realmente eles dão uma Uma grande evolução De um pro outro Vamos lá com cuidado Beleza Opa Espero que eu melhore o meu gameplay Ao decorrer da série, né Faz tempo que eu não jogo isso, mas Conforme a gente vai voltar a jogar Você começa a pegar as manhinhas de novo Bate não As manhinhas de novo, né Espero parar de bater Escorregar menos Rolar menos com o carro E assim trazer um jogo E assim trazer um gameplay Bem massa pra vocês, tá Mostrar outra visão aqui pra vocês Eu gosto mais, tá De jogar aquela visão de dentro do carro É a minha preferida É a minha preferida Mas como eu tô fazendo o gameplay Eu vou dar uma variada às vezes Mostrar o carrinho por fora Bora Mais no... Opa Ó O normal que eu vou usar Onde vai... A câmera que eu vou ficar usando mais É a de dentro, tá? Vamos lá, rapaz Cara, eu tô muito contente Que o meu strike saiu E eu posso voltar A fazer essa... Essas séries Com os jogos que eu curto jogar, mano Fazendo... É... Os vídeos maiores, né Que no meio Pensa, fazer vídeo de Forza Seis De quinze minutos Esquece, cara Você vai ficar dez anos Gravando o jogo Não vai zerar E não vai zerar Ele em gameplay Não vai zerar Ele em gameplay Pro pessoal Então tem que ser tipo Meu, tem que ser no mínimo Uma hora, mano Os vídeos de Forza Porque o cara O jogo é muito comprido É realmente um game Que vale a pena comprar O investimento no jogo E você vai jogar Pra caramba É muita corrida E ele sempre sai atualização Eu tô em segundo Legal Vamos lá Mano, o barulho dos motores Dos carros É sensacional, cara É incrível É muito bonito É muito fiel Eu como Eu jogo gravando Opa Eu jogo mais gravando Pra vocês Eu uso o controle Tá, o pessoal Às vezes me pergunta Vou ficar em primeiro Eu uso os controles Com fio, tá Esse capítulo aqui Do Forza Seis Em si Eu não tô com Eu não tô com fio Eu tô sem o fio Mas Eu não arrisco Porque eu faço muito vídeo Então, meu Às vezes Você tá indo bem E Ele acusa A bateria Por mais que o meu é bateria Não é pilha Não é legal, né Eu faço Eu uso mais ele No modo hardcore Como se fosse Então eu preciso Dos controles Tudo com fio É Play 4 Eu uso o fio O Xbox One Eu uso o fio Só quando eu tô jogando Sozinho mesmo Sem gravar nada Que eu uso ele sem fio Opa Vamos lá Espero que o S6 Esteja mostrando Uma qualidade bem massa Pra vocês Pra vocês verem Pra vocês verem Realmente A qualidade dos jogos Às vezes O pessoal Não pode comprar um jogo E quer ver um gameplay Por mais que eu gravo Com o celular Eu tento sim Trazer uma qualidade Legal pra vocês Por mais que a ideologia Do meu canal É Transformando coisas simples Em especiais Que é Gravar Gameplays Sem placa de captura Ah moleque Terminando Primeiro Beleza Falando do fio Deixa eu até pegar o fio Aqui Pra não correr risco Eu tô gravando Pra vocês E cair Recomendadíssimo Tá Ó Ele até acusou Que eu conectei agora Pra vocês verem Como não é mentira Que eu falo Que eu gravo Em tempo real Comenta e gravo Pessoal Às vezes Vem muito gameplay De gente jogando muito bem Mas o cara grava E depois Ele comenta em cima É comentário Em tempo real Uau O que vocês estão achando Da série do Die Light Que eu tô jogando Com o Danilo Deixa um comentário Pra vocês aí também Eu vi que o pessoal Teve bastante visualização Gostou Não é o quanto Eu pensava que ia ter Eu precisava de pelo menos Umas Duas mil views Assim Ia ser bem massa Cara Ia ser muito legal Ver o apoio Maior Assim do pessoal Em outros games Além dos sub-based surfers Mas eu entendo Eu entendo O pessoal gosta de outros youtubers Que já fazem Esse tipo de gameplay Não tem problema não Tanto que A renda do youtube É só pra eu comprar jogo Material pro canal Eu trabalho Por fora Pra pagar minhas contas Então eu não Eu não fico Eu não dependo Da renda do youtube Tá Seria até legal Se desse Mas mesmo se desse Eu acho que Eu não pararia De trabalhar não Porque Carteira assinada É outra coisa Cara Toma cuidado Que aqui é difícil Batim Droga Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Será que ainda vou conseguir Recuperar Cara Opa Cotoquinho Foi sem querer Nossa Tô jogando horrível Tô jogando muito mal Vamos lá Bob Melhor isso aí Cara Mano A vibração do controle É muito boa Eu quero pegar o controle Do Forza 6 Pra Xbox One É a minha próxima meta É conseguir esse controle Cara É muito bom Aquele controle Da edição especial Do Forza Então Opa Não Bate não Bate não Ah Droga Puts Fui parar em último Eu acho que essa corrida aqui Mano Pra mim já era Mas eu vou tentar Vai Se eu Se eu tiver na Pertinho da chegada E eu não conseguir Simplesmente Eu vou ter que jogar de novo Paciência Nossa Poça Caraca Velho Puxou demais Puxou demais O carro Quando eu já tiver Num Num grau Opa Num grau mais legal Do Forza Jogando melhor E tal Eu acredito que depois De Sei lá De uns Três vídeos Eu já vou testar melhor Eu vou tentar Desativar A O apoio de frenagem Que fica no chão Aí vai ficar bem mais difícil O gameplay Mas eu não confirmo Eu não confirmo não Tá galera Porque como eu faço Em tempo real Isso daqui É uma Foi sem querer Isso é uma Puta ajuda Pra mim Porque eu já Não fico tão concentrado Eu não fico 100% concentrado No jogo Então Isso aqui ajuda Eu falhar menos É No gameplay Não 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 Isso Isso Cara Eu não curto Ganhar posição na batida Tá ligado Tipo Você vem Dá um cotoquinho E roda o cara Beleza Mas você vem Bum Bater Pra empurrar o cara Pro outro lado E passar Eu não acho legal Desde o Forza Forza Horizon 1 Eu jogo assim Forza Horizon 2 Não Não Troca Eu sempre tento Passar na honestidade Passar na moralzinha mesmo Caraca Velho Será que não vai dar Dessa vez? Mano Eu tô em Décimo sexto Meu carro não tá tão zoado Não tá puxando Tá até que bem Mas Eu tô falhando Muito ainda Vou mais pra frente Comprar uns outros carros Aí legais Pra gente Nossa A poça puxou demais Caraca Velho Mano A poça puxa Muito Vocês não tem noção Quem joga Forza Tá ligado Mas O pessoal que não joga Corrida E principalmente Não joga Forza Cara Vocês não tem noção De quanto puxa Essas poças Velho Puxa pra caramba Vamos lá Décimo quarto Cara Será que ainda Será que ainda Vou conseguir ganhar Não Não Nossa Olha quanto ele escorregou E eu brequei lá atrás Porque ele tá molhado A frenagem tem que ser Um pouco antes ainda Desce um sexto Eu uso o Control Freak Tá Pessoal Também as vezes tem dúvida disso Eu uso sim Eu uso um Control Freak Eu pago Dez reais em cada um Agora ferrou Agora ferrou Olha onde eu vim parar Mano do céu Acelerar devagarzinho Pra ele não escorrigar tanto Bora lá Nossa Cara Essa corrida já era Vocês vão ter que ver Vocês vão ter que ver Eu jogar Na chuva De novo Cara Pra quem gosta De gameplay Na chuva Vai ficar feliz Mas não foi De hipoprócito O bagulho tá difícil mesmo E é aquilo que eu falo pra vocês Eu não uso o reward Cara Eu não gosto de usar o reward Então eu deixo desativado Vamos lá Mano Tá muita neblina Não tô vendo nada Você não consegue ver o caminho Lá na frente Cara Nossa mano Muito difícil Vamos lá Por incrível que pareça Eu curto jogo de corrida Mas eu não curto Eu não gosto de dirigir carro Na vida real Tipo na vida real Nem carta de motorista Eu tenho Mas jogo de corrida Eu curto pra caramba É igual o futebol Na vida real Mano Não gosto de futebol Mas no console Eu curto jogar Eu curto pra caramba Eu jogo razoavelmente bem Não sou um expert Em jogos de futebol Aí Não passei Nossa Vou ter que jogar de novo Não sou um expert Em jogos de futebol Mas eu jogo razoavelmente bem Vamos ver se ele vai deixar eu jogar de novo Ou se ele vai querer me passar de nível Não Vai mandar reiniciar Beleza Vamos lá Tentar fazer melhor dessa vez Olha que massa Muito top É aquilo que eu falei O pessoal que gosta de chuva Vai gostar de não ter perdido Porque vai ver o gameplay de novo Mas quem não gosta É só acelerar um pouquinho o vídeo Que na próxima A gente já vai estar na alta pista Se eu não perder de novo Vamos torcer Opa Opa Sem bater Sem bater Sem bater Vamos na moral O carro tá caro Se bater tem que pagar Opa Sem bater Isso Os caras baterem em mim Beleza Não é minha culpa Agora eu bater É mancada Não Logo eu dei um cotoquinho Beleza Só relei Cara Foi mal Mas não foi aquelas batidas Bruscas Né Então Tá valendo Nem amassou Nem amassou Só dei um empurrãozinho Ali nele Cara Que jogo Que jogo Bonito Opa Quase Eu bati Nossa Agora arregacei Putz Grila Cara Foi mal Nossa Cara Foi mal Eu fui Elogiar o jogo Cara Eu não vi A frenagem Meu Deus Meu Deus Cara Meu coração Foi na boca Agora Que susto Meu Deus Não Bate Aê Vamos lá Vamos lá Garoto É Aulas de desenho Eu sei Eu aproveito Pra fazer esse gameplay Do Forza Como é Cumprido Pra caramba Pode trocar ideia Com vocês também Tá É Então Nossa Mano Olha Preciso passar No pit stop Meu O qual tá puxando Cara Eu não acredito Eu tô numa posição Boa Mas ele tá puxando Muito Se eu entrar no pit Eu acho que eu não consigo Recuperar minha A minha posição Não Bate Não Eu vou tentar manter o carro Assim mesmo Cara Puxando Ah Droga Pena que ele tá puxando Cara Tem uma posição boa Eu acho que eu vou conseguir Até ficar em primeiro Nossa Mas ele tá puxando demais Pra direita Cara Se liga Eu não tô segurando Eu não tô fazendo Pra direita Ele tá indo sozinho Não Não bate não Bate não Vem pra cá Pra cá Pra cá Frenagem Eu tô em terceiro Beleza Vamos lá galera Torce por mim aí Eu vou tentar continuar a corrida Com o carro do lado mesmo Não bate Não bate Não bate Isso É então Eu tô devendo pra vocês As aulas de desenho Eu vou voltar a fazer Tá Mas eu preciso de Tá concentrado Tem um tempinho E ter Umas ideias legais Eu quero continuar Fazendo as aulas de desenho Com as dicas Que eu sempre passo pra vocês Eu já tenho bastante Aulas de desenho Dá pra vocês Ter uma puta Ajuda aí Mas eu quero trazer mais Opa Vamos lá Primeiro tá ali na frente Cara Eu acho que eu vou conseguir Passar ele Meu carro tá zoado Eu fui bater Aquela hora Me desconcentrei Opa Rodou Aê Vacilão Vamos lá Tem um cara Que dá minha cola Depois eu vou Tentar fazer um outro vídeo Mostrando pra vocês Todos os meus Jogos Não 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 Fecha ele Fecha ele Caraca Meu Deus Eu não vi A frenagem Agora já era Agora é só se o cara Errar de novo Ele não vai errar De novo Só se for um cara Muito sortudo O carro tá zoado E eu preciso que ele rode Pra eu passar ele Mas a gente tá em segundão Tá valendo Droga Eu ia terminar em primeiro Vamos nessa Mano A chuva é muito real Cara Pô cara Dá uma rabiadinha aí Vai Isso 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 Não 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 Fica aí Fica aí Fica aí Droga Não vai dar Fica em segundo Ó Tá valendo Ficamos em segundo Vamos pra próxima Pô Pra quem tinha terminado em Décimos Sexto Né Na Anterior Décimo Oitavo Vamos ver Que a gente vai ganhar Carro Carro Toyotinha Trueno Não Velho Me dava o Idenismo Mano Mazda Melhor que nada Né São sua chance De pilotar Alguns dos carros Mais rápidos Do mundo Em eventos Que destacam O que os tornam Tão especiais A gente vai jogar Com o corrinho De formão O primeiro evento De exibição Há muitos tipos De eventos De exibição De autocross Há desafio De ultrapassagem Organizados Em grupos Distintos Beleza Você ganhou acesso A esse grupo De exibição Selecione-o Para saber mais Sobre esses eventos Emocionantes E se eu não quiser Moça Todos estes eventos Fazem parte Do grupo De experiência De piloto De corrida Beleza Selecione esse evento E colocaremos você Em sua primeira Corrida de exibição Tá Essa primeira vez Acho que é obrigatório Realmente eu correr Sua próxima corrida Será no Indianapolis Motor Speedway Também conhecido Como A Olaria A Olaria Domou nessa É nada Nossa Olha esse carro Caraca Velho Olha o asfalto Que louco Parece um tapetão Mano Chapado Vamos lá Mano Tentar não arrebentar Esse carro Vamos lá Bob Putz grilo O bagulho acelera demais Mano Mano O bagulho acelera demais Eita Brasil Mano do céu O bagulho é muito rápido Caraca Eita Nossa velho Pensava que ia arregaçar Aquele cara agora Opa Mano O bagulho difícil Tá Peida Não Nossa Já arregacei meu carro Mano É muito rápido Cara Putz grila Já tá puxando pra direita Oh Raios Eu vou perder Caramba Essa aqui eu vou perder Mano Deixa eu até reiniciar Já vai Deixa eu reiniciar Já fiz caca ali Caraca É muito rápido Velho Mano Como eu vou passar Essa coisa Tô ferrado Tô ferrado É rápido demais É rápido demais Vocês não tá ligado Eu não sei se pelo gameplay Vocês estão conseguindo Ter a sensação Mas Malandro É rápido Demais Vamos lá Opa Opa Caraca Velho Quantas voltas Sete Mãe do céu Eu vou ter que segurar Esse carro Sete voltas Mano Tô ferrado Mano Eu tô ferrado Nossa Tô arrebentando Todos os cones Ai caramba Não 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 bate Não bate Não Opa Caraca Mano do céu Cara Mano Esse carro Coi demais Caraca Eu tô 340 350 350 360 360 Km por hora Eita Brasil Mano do céu Mano A sensação De velocidade A sensação De velocidade Absurda Eu tô A 360 Km 370 Vou bater Ah Vou me passar Vou me passar Eu zoei meu carro Mano Eu tava 370 Eu tenho ainda 4 voltas Será que consigo recuperar? Meu carro não tá puxando Não Filha da mãe Me deram Me bateram Atrás Caramba Tomar banho Mano Bateram na minha traseira Velho Vamos lá Eu consegui ficar em primeiro Então não é impossível Mano Mas é muito difícil Não é impossível Mas é difícil Pra caramba O carro corre muito É muita sensação De velocidade Vamos lá Opa Caraca Velho Não Ah mano Mas que Que Raios O cara Me fechou Meu Tá certo Né Lilote Ele não quer que eu passe Mas Vamos lá De novo 2 1 0 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu consegui ficar em primeiro Uma vez Dá pra ficar de novo Vamos lá Vem aqui carrinho Vem Opa Não bate Vem cá Vem 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 Caramba Os caras estão na minha cola Vem Não bate Não bate Não bate Vamos Opa Não Ufa Quase Primeiro Tá ali na frente Beleza Tem mais um aqui Tem o terceiro Tudo bem Contanto que eu não bata Não me importo Eu não tô grilado Vamos lá Vem com o papai Vem 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 com o papai Vem com o papai Opa Não danificou meu carro Tá bom Não bate Não bate Não me fecha Vem aqui Vem Vem com o papai Vem Não bate Não bate Opa Não Meleca Mano O que que zoou meu Nem vi Ah já zoou a direção Zoou a direção Ele não tá segurando Tão bem Mais Toma cuidado Na curva Eu tô tendo que soltar O acelerador O acelerador na curva Porque ele não tá fazendo a curva Não tá puxando bem Tá ligado Depois que eu bati Ele virava da hora Agora que eu vi aquela colisão E eu não vi o que zoou Eu tô com medo Olha cara Eu tive até que usar um pouquinho do freio agora Vamos lá Não posso bater mais Não posso bater mais O problema é que vai começar a vir retagatário Eu já vi uma sombrinha ali na minha frente Se eu não me engano foi o retagatário E já tem gente na minha cola Não Eles não querem que eu freie Mas eu tenho que frear Eu tenho que frear Droga Se eu não frear ele sobe muito Meu Se eu não tivesse batido ia conseguir Olha que droga Todo mundo me passando Agora E se vai deixar eu passar mesmo assim Se eu for presserência Até desanimou Nossa Eu tô puxando muito agora Cara Nossa Nem fazendo a curva Toda pro lado O carro tá obedecendo Poxa Eu tava indo bem O jogo tinha que me sacanear Né cara Só tinha um carrinho na minha frente Quando eu fui passar Bateu E cara Cara eu ia Eu me controlei Eu tava concentrado Que meleca E sétimo Mono Vou ter que jogar de novo Ah não acredito Ah não preciso Beleza Vamos agora para o circuito de Long Beach Formado por ruas interditadas No centro dessa cidade Na Califórnia Num circuito urbano como esse Há pouco espaço para erros Porque seu percurso inteiro É ladeado por barreiras temporárias De concreto Meu Eu tava indo super Bem Tava indo super bem Cara Quando eu fui passar o primeiro Primeiro lugar Bati na traseira Mas eu acho que isso aqui é tipo Missão secundária Como se fosse missão secundária De jogo de aventura Lógico que por isso Não é obrigatório Chegar entre os três primeiros Vamos ver se eu vou continuar É agora Voltou para a carreira normal Beleza Mano Cara Aquilo é muito difícil Que carro difícil Aquele de controlar Meu Fórmula 1 não é brincadeira não Eu tava a 370 km por hora Mano É coisa demais Vamos lá Olha essa pista Que legal Não volta 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 Vamos voltar que eu já tava fazendo caca Tinha um frenagem eu não vi E é aquilo Tô sendo bem sincera no vídeo Ele não tem reward E quando eu volto Realmente eu volto Não edito o vídeo E parecendo que Ah Vamos lá então Próxima corrida hein Tipo E eu já tinha falhado a primeira Então eu tô tentando trazer pra vocês O mais fiel possível né Como Mesmo aqui em casa As cagadas que eu fizer Vocês vão ver Não precisa se preocupar não Não bate Não bate Não bate Droga Deu uma casquela em alguém ali meu Cara peraí vai Tá muito no começo Eu não Vou continuar a corrida inteira Por uma falha Bem no comecinho da corrida É burrice Vamos lá Cê é burro cara Cara Cê é burro Isso é burrice cara Vamos lá Essa vai ser a última prova Eu acho que a última corrida É desse vídeo Tentar fazer ela legalzinha né Pra vocês Mesma coisa do Subway e do Dying Light Que são séries Opa Que são séries De tempo maior Eu quero trazer a sensação Eu quero trazer a sensação De vocês jogando comigo mesmo né meu Como se vocês estivessem aqui em casa Jogando comigo Vocês são meus amigos Estão aqui A gente tá trocando ideia E se eu falhei e voltei Eu vou falhar e vou voltar Porém quando a gente vencer A conquista vai ser muito mais saborosa né A gente putz grila cara Passamos mano Da hora Muito louco Tomar cuidado com esse conversível aqui Que ele tá me atrapalhando um pouquinho Eu tô me desconcentrando Eu tava me desconcentrando Entrando por causa dele Não bate Beleza Só casquela E tava tudo aglomerado né Então tá perdoado aquela primeira ali Beleza Não Vamos lá O carro tá vibrando demais Cara Não tô entendendo Por que Só relei na porta Beleza Opa Não bate Não Pô Tô maneirando com vocês aí Viu Ver se vocês não arrebentam meu carro também não São quatro voltas Agora Errei freio errado Nossa Arregacei Mano Eu odeio bater Cara Vocês não tão ligado Eu não tô batendo de sacanagem não meu Pra passar Eu tô quase reiniciando Mas Vamos lá Vai Vou reiniciar de novo não Curvinha básica Não 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 O cara parece que quando você freia ele puxa você Cara O cara vem pra cima Opa Arrumando o headset Arrumando o headset Vamos aqui Olha a imagem Cara Curtam a imagem Cara Meu A imagem desse jogo é fenomenal Não Bate Não Bate Isso Tentar Tentar passar esse panguão Aqui Tentar passar esse panguão aqui Não Não Bate Ah Ele me passou de volta Vamos lá Vou ter que ser um pouquinho mais agressivo Não bate Nossa Fiquei preso Caraca Não deu Eu vou até reiniciar Já não deu Droga Vamos lá Vamos lá Já era Aquela curva Já era o final Eu fiquei preso ali numa curva Não sei se Sei lá se eu passei numa lombadinha ali que tinha E o carro ficou tipo Tipo meu Com as rodas meio pra cima Eu não consegui acelerar Vamos lá Vamos lá Bob Agora você reiniciou Tentar ficar em primeiro Olha que legal O relógio do O relógio do meu carro É a hora de verdade daqui Do Brasil O horário que eu tô jogando Eu tô jogando agora 1h53 Certinho Isso aí Batam vocês Que eu não quero bater em ninguém Não bate Beleza Vamos lá Vamos lá Não Eu não vi a frenagem Beleza Olha a pneu Vamos lá Acho que ainda dá pra ganhar Vou ter que ser um pouquinho mais agressivo Vamos lá Vamos lá Beleza Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tá gravando Ok Segura Segura Aê Falta duas voltas Dá pra passar sossegado É só eu não falhar Eu tenho que ser mais agressivo Mas eu não posso falhar Preciso frear menos Fazer as curvas um pouco mais fechadas Que vai dar tudo certo Ah Bati Cara Eu freiei bem antes Que droga Eu freiei bem antes Mas não deu ainda Como vocês me roubaram ali Não vou voltar Porque eu bati em você Tá Ali atrás Eu freiei Lá atrás E o carrinho saiu derrapando Igual um retardado E o meu carro não derrapa Não é de derrapar assim Nossa Tá coçando minha orelha Não vou coçar Não vou Opa Frenagem Segura Nossa O jogo me sacaneou De novo Não Já era Vamos mais uma vez Não sei se eles colocam Reward Por conta Dessas falhazinhas Que as vezes acontece Pro cara não ficar tão revoltado Tipo O carro derrapou demais É um carro que não derrapa Aí você vai dar um reward E o carro não vai derrapar Mas pra mim Que jogo sem reward Meu Não dá pra ter essas falhas Se der uma falhinha dessa Já era Compromete o gameplay inteiro Vai falar que apareceu Uma casca de banana ali O jogo é tão real Que jogaram uma casca de banana Bem na hora Que eu tava fazendo a curva Só falta Não bate Beleza Isso aí Vocês podem carimbar Aí que Não pega nada Comido aqui Olha os prédios Cara Muito BOOM Não Meu Tem que parar essa mania De ficar comentando Que eu acho bonito Porque daí eu vou olhar pro prédio Não vejo a frenagem Toma no biscoito Vamos lá Vamos aqui Beleza Mantendo a posição Frenagem Segura Segura Isso Bati ninguém Boa 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 Mais uma Segura Isso Bati ninguém Vambora Vamos lá Vamos lá Mantendo a posição Opa Segura Segurou Segurou Não bateu Isso Sendo um pouquinho mais agressivo Beleza Mantém Vamos lá Vamos lá Tomando cuidado Opa Agora eu não apertei Segura 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 Cara Essa pista Tá me dando azar Mano Não é possível Não é possível Não é possível Tava indo Super Bem Super Super Bem Meu Já faz 10 Mais de 10 minutos Que eu tô nessa Que eu tô nessa Corrida Vamos lá Vamos lá Eu preciso de um copo de água gelada Mano Pra esfriar minha mente Porque Eu já tô Começando a meio da tremedeira Já de ficar nervoso Calma Bob Vamos lá Agora vai dar certo Agora vai dar certo Ó Já freiei Opa Segura Mantém Empurraram Boa Vai lá Beleza Ó Mantém Segura Segura Beleza Isso Boa Mais agressivo Mano Tá inexplicável Isso Cara O jogo Tá sacaneando Demais Meu Porém que eu já tô nervoso Mas Vamos tentar Relacar Se acalmar Vamos lá Tchau 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 Eu ainda não tô frustrado Então Vamos lá E eu não arrego Eu não sou arregão Eu vou passar essa fase Vou passar essa tela Vai terminar o gameplay Não, bateu Bateu, bateu, bateu Bateu, galera Bateu, bateu, galera Bateu Olha os caras me arrebentando pela costa Segura Beleza, boa Vamos lá Só faltava vocês aqui Pra ver se eu batesse e passasse o controle Agora é sua vez Vai, tenta aí Tenta aí Segurou Boa Não Isso Segurou Isso Mantém Isso Segurou Isso Mano, essa curva tá toda vez me ferrando Vamos lá Boa Segurou 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 Isso Boa 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 Segurou Boa 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 Opa Mantém isso Vamos lá Rapaz Acelera aí Temos que passar esse verdinho pelo menos, cara Pelo menos o verdinho Pra gente manter Manter a carreira Aqui eu vou ser mais agressivo Isso Opa Preparou Aí Isso Mantém O cara tá aqui do meu lado Eu não tô conseguindo ver Aqui, ó Na direita Não, esquerda Esquerda O cara tava na minha esquerda Segurou Isso Primeiro tá aqui Vamos lá Boa Segurou Segurou Opa Segurou Mantém Boa Vamos lá Os caras tão lá atrás Peguei do meu lado Não Não Bate Não bate Não O cara O cara friou mais que eu Beleza Mais agressivo Curva fechada Boa Vamos lá Vamos lá Beleza Fazendo uma curvinha marota Final lap Última volta Segurou Beleza Bora Vamos lá Vamos lá Segurou Boa Boa Opa Opa Mantém Mais agressivo Aqui Friou Curva bem fechada Não 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 Beleza Pô galera O primeiro episódio Vai ficando por aqui Quem gostou do vídeo Deixar um gostei Comenta Compartilha E se você ainda Não é inscrito No canal Bob Max Brasil Inscreva-se Para ajudar O crescimento E a divulgação Muito obrigado Pela visualização De todos Valeu E Até o próximo episódio Do completando 100% Forza 6 Deixar um gostei